Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a Capital Natural, que agora também é podcast. Olha, as cidades ocupam 3% da área habitável do planeta, mas são responsáveis por quase 70% das emissões de gases de efeito estufa. No programa de hoje, nós vamos aprofundar as questões de desenvolvimento urbano, sustentável, de que tratamos nas últimas duas semanas, trazendo as visões de outros especialistas que atuam nesta mesma área em escritórios de urbanismo, no poder público, em universidades e também em organizações da sociedade civil. Vamos saber um pouco mais sobre a participação da população nas políticas de sustentabilidade urbana, como a política se insere nesse debate e também como as ações locais estão interligadas com o equilíbrio da biosfera do planeta como um todo. Começamos com o depoimento de Nabil Bonduque, que traz um importante panorama do que seriam os caminhos de uma urbanização sustentável. Os grandes desafios das cidades no século XXI é enfrentar a questão da desigualdade, da falta de direitos, a questão da sustentabilidade urbana e a questão da emergência climática. E essas questões estão entrelaçadas. Nós não vamos enfrentar o problema da sustentabilidade urbana se nós não garantirmos as condições básicas de vida na cidade, as condições de habitação, as condições de saneamento básico e de mobilidade urbana. Porque um dos maiores problemas do ponto de vista ambiental é que a população de baixa renda que não tem onde morar, por falta de política habitacional, por falta de acesso à terra, acaba ocupando as beiras de córrego, as áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, poluindo nossas águas e gerando, dessa maneira, um problema ambiental decorrente da falta de moradia e da falta de saneamento. Mas também é fundamental enfrentar os problemas específicos de sustentabilidade urbana. Por exemplo, a questão da utilização de energia limpa para os nossos veículos. Nós não podemos continuar tendo uma frota de ônibus a diesel quando nós poderíamos já ter uma boa parte dessa frota movida à energia ou a outras fontes de energia limpa. Nós não podemos continuar tratando nossos resíduos sólidos como se o seu destino fosse os aterros sanitários. Nós precisamos garantir que, em primeiro lugar, se efetue uma campanha pública pela redução da geração de resíduos. Não é possível a gente ir ao supermercado e voltar com um monte de embalagens que depois vão para o lixo e depois vão para os aterros. Nós precisamos reduzir a geração de resíduos. Precisamos reciclar, precisamos compostar os resíduos úmidos, precisamos garantir que a população tenha uma consciência de que enfrentar a questão dos resíduos sólidos é uma questão fundamental para o futuro. Nós precisamos garantir que as nossas construções sejam sustentáveis, ou seja, que a gente utilize o mínimo possível de energia. E para isso, nós não podemos mais ter cidades movidas ao ar-condicionado. Precisamos ter a ventilação natural, precisamos ter construções que possam reutilizar a água, porque a água da chuva pode ser armazenada e ser utilizada em inúmeras atividades dentro das edificações, dentro das moradias, atividades que não requer uma água potável. É fundamental que a gente garanta uma maior permeabilidade do solo nas cidades, porque as emergências climáticas vão gerar chuvas cada vez mais intensas em períodos mais curtos, o que tornará fundamental que a gente armazene essa água da chuva antes que elas vão para o sistema de drenagem e antes que ela vá para os córregos e rios das nossas cidades. A permeabilidade urbana é fundamental, mas também é importante que a gente armazene a água da chuva antes que ela vá para os sistemas de drenagem. É fundamental que a gente trabalhe com a questão da resiliência, ou seja, as cidades que sejam preparadas para enfrentar as questões cada vez mais intensas de grandes eventos climáticos, como os tufões, como ciclones, como chuvas de granizo, como os frios intensos, como estamos vivendo nesse período aqui na cidade de São Paulo, que por incrível que pareça, são gerados pelo aquecimento global. Nosso planeta, ele hoje está totalmente interligado pelo meio físico. Então, o desmatamento da Amazônia acaba gerando a seca no sudeste. O aumento da temperatura no sudeste faz com que as massas de ar quente desçam até o sul do continente e voltem, então, as massas de ar frio. É por isso que nós estamos vendo ventos extremos nesse momento no mundo inteiro. Calores insuportáveis no Canadá e frios nunca vistos no sul do Brasil. Chuvas na Alemanha e chuvas na China. Tudo isso decorre do fato de que a sustentabilidade não está sendo considerada no nosso planeta. E as cidades têm um papel fundamental nisso. Nós precisamos alterar o nosso modelo de mobilidade urbana. A mobilidade corresponde a aproximadamente 65% das fontes de emissão de CO2. Nós precisamos alterar totalmente a maneira como tratamos resíduos que correspondem a outros por volta de 20% da geração de gases de efeito estufa. E temos que utilizar uma energia limpa, sustentável, nas nossas construções, nas nossas edificações, no nosso sistema de mobilidade e, efetivamente, alterar a lógica de funcionamento das nossas cidades, que é uma lógica insustentável, uma lógica que foi construída no século XX e que precisa agora ser inteiramente transformada para enfrentar o grande desafio do século XXI. Vamos agora ouvir a Marcela Ferreira, consultora em Planejamento e Desenvolvimento Urbano para o Banco Mundial e Cities Alliance e coordenadora de projetos do Instituto Urbem, que investiga como fazer essa transição em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável em locais tão complexos como grandes aglomerados, urbanos contemporâneos. Olá, meu nome é Marcela Alonso Ferreira, eu sou pesquisadora e doutora em Ciência Política e minha principal área de interesse é a governança de políticas públicas em metrópoles latino-americanas. Esses grandes aglomerados urbanos, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, Bogotá, só para citar alguns nomes, eles se unem em uma parcela expressiva da população e eles também são palcos de grandes desigualdades, conflitos sociais e degradação ambiental. Mas afinal, como é que nesses lugares tão complexos, com tantos atores, do setor público, da iniciativa privada, do terceiro setor, movimentos sociais, se produzem ações coletivas de transformação? Diante da emergência climática, que é cada vez mais evidente para todos nós, como é que é possível produzir políticas públicas para a adaptação das cidades diante desse futuro incerto? Essa pergunta, é claro, não tem uma resposta definitiva e ela motiva muitas pesquisas, e ela também pode variar, dependendo do contexto, evidentemente. Mas eu queria ressaltar alguns aspectos que podem ser importantes para a gente levar em conta nessa conversa. O primeiro é que a ideia de transição ecológica e de adaptação climática, ela permeia os mais diferentes aspectos da vida urbana e dos setores de políticas públicas. Para citar alguns exemplos, em campo da mobilidade, a adaptação climática envolve a mudança de matriz energética dos veículos, a redução de poluentes e, principalmente, a priorização do transporte público e mobilidade ativa. No campo da habitação, ela significa garantir a habitação sem condições de risco, especialmente para a população mais pobre, que é a mais vulnerável a risco de desastres. Mas também significa garantir acesso à moradia em locais bem servidos por transporte público de alta capacidade. Com isso, você evita grandes deslocamentos pendulares no dia, aumentando os poluentes e também piorando a qualidade de vida da população. No campo dos resíduos sólidos, significa o tratamento dos resíduos orgânicos, através da compostagem, biodigestão e ampliação das ações de reciclagem. A gestão do uso do solo significa permitir, incentivar, aumentar iniciativas que possam aumentar a permeabilidade do solo, reduzir as ilhas de calor e gerar serviços ecossistêmicos, como a casa da agricultura urbana, dos parques e praças, que também contribuem para o maior bem-estar da população. E o segundo aspecto que eu queria destacar é que essa mudança, essa transição ecológica é um processo fundamentalmente político. Ou seja, eles têm interesse em jogo e não se trata de uma questão meramente técnica. Para continuar com esses temas que eu citei, no campo da mobilidade, por exemplo, existe uma disputa de interesses entre aqueles que defendem a ampliação da infraestrutura do transporte público e os indivíduos ou coletivos que defendem a manutenção das vias prioritariamente dedicadas aos carros. No campo dos resíduos sólidos, por exemplo, uma mudança do tipo de destinação dos resíduos urbanos pode ferir os interesses das empresas que prestam esse serviço. São só alguns exemplos para a gente entender como são processos fundamentalmente políticos. E por serem questões fundamentalmente políticas, elas envolvem essas disputas de interesses. E eu acho que é importante a gente discutir cada vez mais sobre isso para um público amplo, na mídia, como a gente está fazendo aqui, para que a gente possa reverberar essa discussão em conversas cotidianas e que a gente exerça nossa cidadania pensando que, afinal de contas, somos parte desse processo. Com a palavra agora, Adriana Levisky, que é arquiteta urbanista e começa falando dos aspectos que acha mais relevantes na requalificação das cidades e alguns exemplos de projetos em que atuou com esse foco. Olá, eu sou a Adriana Levisky, titular do escritório Levisky Arquitetos Estratégia Urbana. É um escritório que atua na área de arquitetura e urbanismo, com foco em elaboração de projetos urbanos e projetos institucionais, visando atuar na viabilidade de requalificação das nossas cidades. Quando eu digo em viabilidade de requalificação das cidades, algumas questões estão envolvidas nisso. Primeiro, a gente imaginar qual é o público interessado e que usufrui da qualidade de vida das cidades. Esse, de fato, será o público que demanda desejos, demanda alterações nos modos de vida que hoje estão estabelecidos nas cidades, demanda oportunidades de inclusão, de oferta de estímulos, de ambientes qualificados, de encontro, de convivência, de serviços básicos na área da saúde, da educação. Enfim, nós estamos falando aqui, quando se trata de espaço urbano, principalmente no conceito de patrimônio público. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar, no sentido dos objetivos de desenvolvimento sustentável que vem sendo pautados pelas Nações Unidas, em especial o ODS-11, que foca na qualificação das cidades em prol de ambientes mais sustentáveis e mais inclusivos e resilientes, no sentido de trabalhar com elementos que sejam positivos para que essa qualificação, esses objetivos se tornem verdades em tempos em que a urbanização vem sendo um tema extremamente relevante, admitindo que as populações vêm se concentrando cada vez mais em centros urbanos, em pequenas partes do território mundial, considerando grandes densidades populacionais, grandes adensamentos, agrupamentos populacionais. Então, nesse sentido, a melhor oportunidade que nós temos por a frente, dada essa manifestação de tipologia de crescimento, é focar de qual maneira nós devemos cuidar das nossas cidades na medida que as pessoas tendem a cada vez se agrupar mais e mais nesses espaços urbanos. Acho que nesse sentido a gente pode buscar alguns bons exemplos que, pela nossa própria experiência enquanto cidadãos, trazem, constatam, confirmam oportunidades de qualidade de vida. Então, se a gente olhar para os nossos espaços públicos, buscando condições de salubridade, de ambientes de encontro, de convivência, de saúde, onde se possa ter acesso à cultura, à educação, a um consumo qualificado de bens básicos, a esporte. Eu acho que a gente está falando em experiências que são bastante tangíveis e que trazem um resultado muito qualificado no usufruto das pessoas num espaço gratuito e que, genuinamente, é por sua natureza de todos. Então, eu acho que se a gente voltar os olhos aos movimentos de qualificação das cidades, buscando qualificação de praças, de parques, de ciclovias, de ambientes, espaços de entretenimento, ao ar livre, em áreas públicas, a gente está falando de alguns aspectos, de algumas possibilidades de qualificação das cidades nesse sentido. Para que isso seja palpável, ainda mais palpável, eu acho que a gente precisa abordar aqui, eu vou trazer alguns exemplos de alguns projetos que a gente vem desenvolvendo no escritório, talvez para ilustrar um pouco o que são esses ambientes e como eles favorecem esse processo de inclusão. Então, se a gente pegar, por exemplo, projetos de reurbanização que o escritório desenvolveu, pensando na reurbanização da comunidade do Jardim Colônico, ou ainda na comunidade da Cratera de Colônia, transformada, uma proposta de transformação, museu aberto, museu Cratera de Colônia, que tem uma escala de um parque metropolitano. Na Praça Vitor Tívica, área pública, que através de parceria, de ação público-privada, requalificou o espaço e entregou um museu também a céu aberto, com foco em temas de sustentabilidade. Os museus da água desenvolvidos pela Sabesp, no Cangaíba, na Moca, no Butantã. O projeto mais recente do Boulevard da Diversidade, feito na região da Paulista, onde se propôs a qualificação, a requalificação de uma área bastante densa da cidade, junto à Avenida Paulista, com foco no pedestre, com foco na intensificação da arborização, da intensificação de núcleos de cultura gratuito, ao ar livre. Então, são alguns exemplos de maneiras como a cidade pode colaborar com processos integradores. Na sequência, a Adriana conta como é possível materializar esses processos de requalificação e ressalda a importância da participação da sociedade, tanto em sua formulação, como execução e acompanhamento. Como fazer esses processos virarem verdade? Será que eles são somente pautas necessariamente trazidas ou executadas pelo poder público? Ou existem formas de parceria onde a própria sociedade, de forma organizada, possa propor modelos de participação para transformar de uma forma pactuada, com uma cumplicidade positiva, a qualificação desses espaços? Então, eu acho que aqui a gente toca num assunto, principalmente pensando em questões como, por exemplo, por que projetos interessantes muitas vezes não saem do papel ou param no meio do seu processo de desenvolvimento na medida que uma gestão muda, né? O período administrativo dos quatro anos de gestão municipal se encerra, começa uma nova administração e com isso uma série de projetos se interrompem. Por que esse ciclo negativo ocorre de maneira constante na cidade e é um processo que a sociedade em si não está organizada no sentido de pleitear de forma organizada, estruturada, a manutenção desses processos? Eu acho que aqui tem um grande tema para a gente discutir, buscando refletir sobre oportunidades reais de requalificação das cidades a longo prazo, com foco nesse objetivo de desenvolvimento sustentável nas cidades, né? Trazendo, então, as questões aí de sustentabilidade, de inclusão, de resiliência, né? O que que seria fundamental debater nesse aspecto? Eu proporia trazer à discussão a questão da percepção do interesse coletivo na cultura brasileira, né? Como a sociedade percebe ou não o seu patrimônio coletivo, aquilo que é de todos e qual é a importância disso em ações de inclusão na sociedade, né? Em ações de qualificação das relações sociais. Será que estamos, de forma madura, integrados para reivindicar ou para manter uma rotina de desenvolvimento desses processos, independentemente da gestão pública? Seria extremamente saudável que dentro desta ODS-11, né? Houvesse um foco de atenção extremamente grande para a qualificação, para a capacitação da sociedade de uma maneira geral, no sentido dela se articular de forma positiva, para ela ser um agente transformador desse processo, para ela ser um agente realizador e gestor desses processos, seja através de modelos de ações público-privadas na gestão desses processos, seja através de ações de zeladoria para manutenção desses espaços, que ao final de contas são patrimônio de todos, né? De todos nós. Então, eu deixaria um pouco essa reflexão aqui para o nosso debate como uma perspectiva positiva e otimista, no sentido de buscar condições mais favoráveis de sustentabilidade urbana, na medida que a sociedade como um todo tenha recursos para se estruturar, para amadurecer, num processo de atuação ativa, de gestão e de zeladoria, na medida que ela perceba que o espaço público é um patrimônio de todos nós e não do ente público. Acho que é isso aí, gente. Acompanhe para encerrar agora a Nájila Frota, que é arquiteto urbanista, comestrado em planejamento urbano e surgente pela UFC, a Universidade Federal do Ceará, e que vai falar sobre a visão do tema a partir da sua pesquisa na região. Falar sobre sustentabilidade urbana significa abordar as cidades de uma forma holística, observando seus espaços públicos, privados, livres e edificados. Também não podemos deixar de observar como se dá a relação desses espaços com os seus usuários, do ponto de vista das atividades que são realizadas e do tipo de apropriação. Nesse sentido, é pertinente discutir a relação existente entre a legislação urbanística e ambiental. A legislação urbanística está ancorada no contexto de luta pelo direito à cidade, que remonta o período de reabertura democrática brasileira no final dos anos 80. Com a forte atuação do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, a Constituição de 88 incorporou um capítulo sobre política urbana. Já a legislação ambiental brasileira é criada com a influência do movimento ambientalista e internacional de cunho preservacionista. O Código Florestal foi elaborado pensando na gestão de áreas ruralizadas, como as grandes florestas nacionais, dificultando sua aplicação na escala intraurbana. Hoje, na sua versão mais recente, alguns mecanismos já foram incorporados para aproximar a legislação ambiental da realidade urbana, como a Resolução 369 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que prevê a regularização fundiária de famílias de baixa renda que residem em áreas de preservação permanente. Mas ainda existem muitos desafios para que todo o aparato jurídico possa ser aplicado de forma efetiva, garantindo, de fato, a sustentabilidade das nossas cidades. Mesmo com todo o avanço, o Estatuto da Cidade chega aos seus 20 anos em 2021 com dificuldades de implantação de instrumentos urbanos. Para que essas leis sejam colocadas em prática, beneficiando os interesses coletivos, é necessário que a população esteja envolvida no processo decisório sobre o futuro das cidades. Portanto, devemos valorizar iniciativas comunitárias que se propõem a dialogar com o poder público, no sentido de implementar ações que proporcionem maior equilíbrio entre o ambiente natural e o construído. Nos últimos anos, em Fortaleza, percebemos muitos avanços no que tange à integração da agenda ambiental e urbana, mas ainda há muito que ser feito. Um exemplo de apropriação da legislação urbana ambiental em prol de interesses coletivos e da promoção da sustentabilidade é o Parque Urbano Lagoa da Viúva. A Lagoa da Viúva é uma das últimas áreas verdes da região do Grande Bom Jardim em Fortaleza e é uma referência como área de lazer. Desde 2012, um grupo formado por líderes comunitários, estudantes, professores e moradores, junto com o Centro de Defesa da Vida, Ebert de Souza, e a Rede de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, mais conhecida como Rede Delis, organizações para sensibilização e recuperação desse espaço, como oficinas de educação ambiental e passeios ciclísticos. Esse grupo recebeu, em 2016, o Prêmio Gentileza Urbana do Instituto de Arquitetos do Brasil, por ações de plantio nas áreas desmatadas da Lagoa da Viúva. Apesar da maior parte das suas iniciativas não ter apoio governamental, o grupo também acredita que é fundamental dialogar e pressionar o poder público para que os seus direitos sejam reconhecidos. Em 2015, a partir de uma intensa negociação junto à Prefeitura, esse grupo obteve o reconhecimento oficial da área como parque urbano. Hoje, o Parque Urbano Lagoa da Viúva está recebendo investimentos públicos em prol da sua preservação, como a construção de um calçadão e a instalação da rede de drenagem. Atualmente, o grupo se intitula como Bons Jardins Urbanos e está construindo o Plano de Monitoramento pelo Direito ao Meio Ambiente do Grande Bom Jardim. Nesse plano, são discutidas diretrizes a curto, médio e longo prazo. Ações como essas são fundamentais para fazer valer os mecanismos institucionais em prol da defesa dos direitos coletivos e da sustentabilidade. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço aos nossos depoentes e espero que você tenha gostado deste aprofundamento que fizemos no tema. Continue conosco e continue se cuidando. Agradeço aos nossos depoentes. Obrigado.